Galera, a situação da franquia do Ben 10 é incerta. Há especulações sobre o filme, série em streaming ou integração ao universo da DC, mas a Warner Bros. age de maneira enigmática, tornando difícil prever o futuro da franquia. Hoje vamos analisar algumas possibilidades para determinar a melhor opção para uma nova série. Vem comigo, vamos lá! Fala rapaziada, sabedoria na parada! A franquia de Ben 10 atualmente está em um ponto muito, muito incerto, galera. Muito se fala sobre um filme, uma série live action, ou até mesmo a integração da franquia no multiverso DC, já imaginou? Mas a verdade é que nenhuma dessas possibilidades sequer está próxima da verdade, galera. A Warner Bros. faz as coisas de maneira muito misteriosa com as suas obras, principalmente as animações. E é basicamente impossível saber com certeza o que vai acontecer com a franquia. Mas o que a gente pode fazer aqui é analisar algumas possibilidades de alto nível, para analisar qual delas é a mais interessante para uma nova série do Ben 10, galera. Então, fica comigo no vídeo de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar, galera. Tem muita coisa aqui que realmente pode acontecer, muita coisa que a gente vai analisar junto. Vamos bater um papo, né? Sobre o que realmente pode entrar para essa nova franquia do Ben 10. Mas antes, galera, já se inscreve no canal com o sininho. E aproveita, capricha no Ultra Mega Like. Deixa o seu Ultra Mega Like pesado, nervoso aí embaixo. E eu já quero aqui agradecer ao nosso membro ultranível do canal, o Leozinho Bess, né? Se tornou membro aqui do canal, está recebendo todos os nossos benefícios. Ele não perdeu tempo, ele já está recebendo a nossa exclusividade aqui do canal. Tudo no clube de membros. Então, caso você queira dar uma olhada também, link na descrição. Ben Alternativo. A primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um que é focado no conceito de Ben 10 é a ideia de que a próxima série de Ben 10 seria focado em um Ben Alternativo. Nós temos alguns que dariam uma boa série. Mas há que, provavelmente, o que melhor se adequa ao que a Cartoon quer fazer como protagonista mais infantil para as crianças diretamente e se enxerguem nele é o Ben 23. Uma nova versão alternativa do Ben que não teve um Vomax e por isso permaneceu imaturo. Esse Ben é bem jovem, tendo por volta de 12 ou 13 anos. Ao contrário dos outros Bens no mesmo nível de poder dele, fazendo ele ser um herói realizado no quesito de poderes, tendo até mesmo mais aliens que o Ben Prime. Ao mesmo tempo que evoluiu bem pouco ou nada no quesito de maturidade. Isso dá um grande espaço para a evolução do personagem. O único problema do Ben 23 é que... Bem, o fato dele justamente ser o Ben 23. Ele não carrega em si o título da franquia e nem sequer tem 10 aliens. Ele nem mesmo teria apenas 23 aliens nesse quesito. Ele teria uma quantidade imensa de criaturas alienígenas e uma transformação para qualquer tipo de situação. Basicamente, sempre tendo a solução para qualquer coisa. Ou seja, ele seria poderoso demais para fazer uma série. Embora o quão ideal sua personalidade é para fazer o tipo de personagem que a Cartoon quer de um Ben. Isso sem falar que a quebra de fórmula da família com o fato de que não teria um Vomax pode fazer particularmente difícil para montar as histórias que a Cartoon quer para telespectadores infantis. Afinal de contas, estabelecer logo no início da história que um familiar importante para o protagonista morreu para muito mais algum tipo de história que estaria em uma das animações mais pesadas da Cartoon como Hora de Aventura ao invés de uma animação mais infantil como o Ben 10. Ou seja, provavelmente um desenho sobre um Ben alternativo até mesmo que tem potencial como um Ben 23 aparentemente não é ideal. O que significa que a Cartoon provavelmente abordaria outra ideia como algo mais leve e mais fácil para uma criança digerir para um desenho e um personagem mais fácil de construir para uma próxima série de Ben 10. Continuação do Ben Prime Essa provavelmente é a possibilidade que muitos iriam querer. Uma aventura se passando após o Omniverse com o Ben agora mais velho provavelmente já com o controle mestre e até mesmo já se tornando um Ben 10.000 Finalmente, né? Porque o que estava faltando era isso mesmo. Um herói que maestrou os segredos do Omnitrix e agora que tem que lidar com os vilões e ameaças maiores. Provavelmente em algum tipo de viagem intergaláctica como aquela que deveria ter acontecido no final de Omniverse com o Ben escaneando mais espécies nunca antes vista pelo universo e expandindo cada vez mais a sua biblioteca de transformações do Omnitrix com o vilão final provavelmente sendo o Vilgax quem vimos em sua última aparição se regenerando dos restos de Malgax na lua de Galvan B. E agora finalmente veríamos como o Ben 10.000 destruiu o Vilgax pela última vez. Mas vamos ser sinceros aqui, galera. Definitivamente isso não vai acontecer tão cedo. Embora a reclamação dos fãs para o retorno da continuidade original do Ben foi muito grande as pessoas pedindo Twitter todo um tanto canto de serviço daí uma continuação de Ben 10 clássico é uma ideia que a Cartoon simplesmente não pensa em usar de forma nenhuma. Eles tomaram a decisão de terminar a saga do Ben 10 original porque não gerava exatamente o dinheiro suficiente. A maioria das pessoas que assistiram o Ben 10 cresceram e pararam de assistir logo no fim do Ben 10 clássico. Muitos nem sequer viram depois da primeira temporada. E mesmo que muita gente diga que assistiria uma continuação de Ben 10 caso tivesse a realidade é que muitos desses já são adolescentes ou jovens e adultos e tem responsabilidade, né? Responsabilidade da vida, responsabilidade maior que simplesmente não ia conseguir assistir o desenho. Criar uma animação que poucos viriam é algo muito arriscado e são riscos que a Cartoon provavelmente não planeja correr. Continuação do reboot Uma continuação do reboot à primeira vista parece ser exatamente o tipo de coisa que a Cartoon faria. Se não tivesse pelo fato de que o reboot já atingiu o seu fim narrativo. A equipe já fez basicamente tudo o que queria fazer com o Ben 10 do reboot. Ele salvou a Terra inúmeras vezes impediu uma invasão alienígena derrotou e fez as pazes com o seu rival Kevin Levin Ele viajou pelo universo conheceu o criador do Omnitrix conheceu o seu futuro teve um crossover e até mesmo se uniu com versões alternativas de si mesmo para enfrentar um inimigo cósmico supremo que é ele mesmo só que do mal. O Ben 10 do reboot apesar de ser bem jovem já é um personagem completo no quesito de aventuras. No quesito de aventuras ele também aprendeu a controlar quais aliens estão disponíveis em sua lista de 10 e até mesmo aprendeu a pesquisar uma transformação que ele queria ter baseando-se unicamente nas características da transformação como seus poderes. Ele desbloqueou suas transformações mais poderosas e tem todo o poder que ele deveria ter. Seus arcos de personagens também são completos ele tem uma boa relação com seus familiares ele já passou por perdas, tristezas teve que lidar com situações onde ele não tinha poder. Não haverá uma continuação de Ben reboot pois o arco desse personagem já está completo. O vilão final Vilgax que havia ajudado a criar o Omnitrix nessa continuidade e que criou o seu próprio Omnitrix negativo o Antitrix deu acesso aos poderes do Celestial Sapiens de uma forma mutante e errada já foi derrotado e foi julgado pela polícia intergaláctica. Sua história chegou ao fim para dar espaço para uma próxima história. Um novo reboot Outra coisa que pode ser argumentada que vai acontecer é um outro reboot uma nova continuidade que tem novas ideias nunca antes vistas. As possibilidades aqui seriam ilimitadas tudo pode acontecer em uma continuidade nova. A ideia filosófica do Omnitrix será chave para a conexão entre todas as espécies na existência e a biblioteca genética que permite que todas elas estejam salvas pode ser facilmente abandonada. Em uma nova continuidade o Omnitrix pode ter sido criado por um general intergaláctico como uma arma suprema. Pode ser uma ferramenta de guerra que nas mãos de um garoto humano que não entende as implicações da guerra apenas usa essas transformações apenas como uma maneira de diversão e uma ferramenta de heroísmo com a intenção de salvar as pessoas. Em uma nova continuidade o Omnitrix pode não ter sido feito pelo Azimuth mas pelo próprio Vilgax que ao invés de roubar essa criação iria querer obter de volta uma arma que pertence a ele. Porém, assim como nas outras opções que eu apresentei a Cartoon provavelmente também não conseguiria ir por esse caminho. Afinal de contas da última vez que eles fizeram o reboot demorou um pouco para a série ganhar os seus fãs com a primeira temporada do reboot sendo bem fraca. Tudo que o reboot deu para a Cartoon foi dor de cabeça precisando reorganizar o time criativo do Ben 10 para que a partir do final da primeira temporada do Ben 10 reboot fosse de uma qualidade mais aceitável para que então eles finalmente começassem a ganhar dinheiro. Se uma situação como essa se repetisse mas agora não apenas com os fãs de Ben 10 clássicos desaprovando esse reboot mas os fãs do próprio reboot anterior iriam desaprovar disso também o que causaria ainda mais problemas para a Cartoon fazer um novo reboot após de um que já teve uma história tão bem trabalhada simplesmente não daria muito certo e embora pareça atitude natural a se tomar nesse tipo de situação ele simplesmente não funcionaria para tudo que a Cartoon já estabeleceu. Ken 10 a gente já estabeleceu alguns parâmetros do que é necessário para uma série de Ben 10 funcionar não pode ser um reboot porque seria perigoso demais não pode ser uma continuação com o Ben Prime ou do Ben Reboot porque as suas histórias basicamente já terminaram e continuar seus desenhos iria causar e também não pode simplesmente ser algo como uma série do Ben 23 já que a marca ficaria estranha demais quando comparada com o título de Ben 10 a solução para isso seria continuar a história de um personagem jovem sem rebootar a franquia ou seja precisa ser um personagem que já existe em uma das continuidades esse personagem vai ter espaços para desenvolvimento diferente dos Bens das respectivas continuidades e diferentes Bens alternativos como o Ben 23 esse personagem teria compatibilidade maior com o título de Ben 10 e a solução para isso poderia ser algo tão simples quanto fazer uma animação sobre o Ken 10 o filho do herói dos heróis Ben 10.000 enquanto seu pai Ben vai viver suas aventuras grandiosas fora de cena Ken vive sua própria história com a sua réplica do Omnitrix na versão futurística da cidade onde os humanos e alienígenas finalmente vivem em harmonia o Ken 10 possui seu próprio set de 10 aliens o quais nós sabemos desde seu episódio no Ben 10 clássico XLR8 e Insectoid que o Ben especificamente colocou do Omnitrix para que ele pudesse escapar de situações perigosas se pó selvagem para uma alta mobilidade junto também de areal cobra e couraça que inclusive eu já falei sobre esses alienígenas há muito tempo atrás aqui no canal você pode clicar no card aqui em cima para você poder conhecer o clone com o seu poder de multiplicação cuspidor chocante e ele até mesmo possui o frieira que hoje conhecemos melhor pelo nome de espantoide como eu também já expliquei aqui no canal que você pode clicar aqui para entender esse mistério só que ele decidiu abandonar esse alien para dar espaço ao massa cinzenta no seu Omnitrix e é com essa playlist de aliens que a gente iria ver o Gen fazer uma nova história semelhante mas bem diferente da do Ben galera mas e aí vocês concordam com esses aspectos para uma nova série de Ben 10? você tem outras ideias que poderiam entrar para uma nova série de Ben 10? deixa aqui embaixo nos comentários galera capricha nesses comentários o melhor eu vou dar like o melhor dependendo eu vou até fixar nos comentários capricha agora eu já decretei agora eu já decretei um canal aqui no meio aqui eu estou deixando dois vídeos de recomendações para vocês dois vídeos sinistros para vocês continuarem vendo os outros vídeos aqui do canal a gente não tem só vídeo de Ben 10 aqui a gente tem vídeo de outras coisas então fiquem à vontade para vocês olharem tá bom? muito obrigado por ter assistido o outro vídeo até aqui tamo junto é nóis Mario Bros e até mais tchau tchau